Oi pessoal do Youtube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo para vocês E para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Linhares e seja muito bem-vinda ou bem-vinda ao meu canal porque eu adoro todo mundo que chega aqui no meu canal e vê os meus vídeos E antes de iniciar o vídeo de hoje, eu pedi para você deixar aquele like que fortalece o vídeo e também se inscrever no canal, esse botãozinho vermelho aí embaixo porque não paga nada gente, é de graça E no vídeo de hoje vamos falar sobre paleta, gente Eu sou apaixonada por paleta, cada paleta nova que as marcas lançam aí, né Ruby Rose, SP Colors, Nuisance e também da Belly Angies, gente Estou apaixonada por paletas da Belly Angies, tem a paleta da Vivay também que é muito boa São as paletinhas que eu recomendo aí E hoje eu vou falar sobre essa paletinha aqui de 4 cores Aí você vai falar assim, poxa você, só mostra paletas pequenas, gente Eu prefiro comprar paletas menores, com cores que eu vou usar, né Pagar pelas cores que eu vou usar do que comprar uma paleta com 60 cores, 80 cores, né Não sei, 100 cores Sendo que eu vou usar lá 10% das cores, 30%, no máximo 50 Então eu prefiro comprar uma paleta menor que cores que eu vou usar E gente, eu fiquei apaixonada quando eu vi essa paleta na internet Né, no Instagram da loja, né, eu fui na loja física e comprei É uma lojinha aqui do local, do meu local onde eu moro E olha isso, gente, as paletas da Belly Angies são muito cheirosas, gente Ai, muito perfumadas, você abre e acha que tinha aquele cheiro, aquele prazer de passar isso aqui nos olhos E olha isso, essa aqui é a Belly Angies Smith Dream Tá, essa aqui é a cor C, tem outras cores, mas eu sou apaixonada por esse glitter aqui Eu fiquei apaixonada por esse aqui meio... é... como se fala esse aqui? Meio cobre, né, e este dourado Eu fiquei apaixonada por esses dois glitter, né, e comprei, né, mais por causa do glitter Mas as outras duas cores aqui também é bem usáveis, né, que é o marronzinho E um marrom mais terra, né, mais barro, não sei, mas é puxado por vermelho E um outro marrom, marrom mesmo, mas... mas vamos testar, né, que eu não testei ela Tô aqui com ela tem uns diazinhos já Louca para testar, mas vamos testar aqui hoje com vocês Tô aqui com o meu pincelzinho da Macrylan Esse aqui é o B... um... 134 É o pincel para... oval para côncavo da Macrylan É meus pincéis favoritos, gente, Macrylan Gente, Macrylan, me patrocina, por favor Tô precisando de pincéis novos Principalmente se for aqueles pincéis do cabo de madeira É muito lindo Então vamos lá, vou testar primeiro essa aqui, tá Pra depois vir com glitter, gente, que eu tô querendo testar logo esses glitter Acho que eu vou botar só essa daqui e essa aqui, tá Vou juntar esses dois aqui pra ver como que fica nos olhos E depois eu faço sorte pra vocês como que fica no braço aqui as cores, pra vocês verem Vamos pegando aqui Como sempre as palhetinhas não desfarelam tanto, ó Passei aqui o pincel, ó Pigmentou bastante no pincel, ó E não desfarelou muito, tá vendo? Elas têm isso também E olha isso, gente Calma aí Calma aí que eu tô Tô muito nervosa pra poder Testar a palheta, acho que eu tô tremendo Eu até marquei aqui errado aqui, mas tá bom Mas acho que eu consegui acertar o côncavo Olha isso, gente Que pigmentação, gente Eu já até falei em outros vídeos que eu prefiro palhetas que pigmentam Médio Porque eu consigo tanto ter uma maquiagem, né Uma cor legal Mais neutrazinha, mais fraquinha Do jeito que eu quero Como eu consigo construir camadas e botar uma bem forte, né Porque quando ela é muito forte Você tem que botar pouco produto e esfumar muito Pra não ficar muito forte, muito marcadão E quando ela é muito fraquinha Você tem que botar várias e várias camadas Se você quiser uma pigmentação muito boa Então quando ela é meio termo, não é muito, nem pouco Eu acho a palheta perfeita Se você é como eu, gente, comenta aí Que eu vou estar lendo no comentário de vocês Porque eu acho assim Que ela tem que pigmentar médio Porque aí eu trabalho muito bem com elas Olha isso, gente Olha a cor dessa sombra Que linda Tô apaixonada, gente Já quero todas Olha a louca da palheta Já quero todas Todas as cores Acho que eu tô muito ansiosa pra botar o glitter nesses olhos aqui Porque eu tô Tô querendo muito Vamos lá, então Eu vou pôr esse glitter aqui Uau Olha isso É um glitter, glitter mesmo Esse é glitter Esse aqui não é cintilante Esse é glitter E vamos ter Olha isso Gente, eu só encostei Não precisa de cola Não precisa de cola Olha aí Tô botando aqui, ó Tranquilamente Uau Tô apaixonada Gente, pra onde que eu vou com isso? Já quero sair na rua já Porque tá lindo Meu Deus Já vou pro shopping Assim brilhar no Natal Tá longe o Natal Mas já quero brilhar no Natal Gente, que isso Que glitter é esse? Tô passada, gente Eu tô apaixonada Olha esse glitter Gente Olha, dei duas passadas aqui E olha a quantidade de glitter que fica Sem cola, sem nada E não sujou Olha aqui meus olhos Não tem um glitter aqui embaixo Olha aqui Que isso, gente Que glitter é esse? Tô passada Já quero passar na boca Já quero passar tudo quanto é lado Muito lindo Acho que eu não consigo parar de olhar pro espelho aqui, gente Tá muito lindo Mas vamos fazer o swatch, gente Senão esse vídeo vai ficar duas horas aqui Eu admirando esse glitter no espelho Vou fazer o swatch aqui do primeiro Que eu passei Ó Gente, pigmenta muito As paletas da Belly End Vale muito, muito a pena E essa aqui, então Que eu paguei 15 reais Não precisa estar aqui Mas eu paguei 15 reais, eu lembro Gente, foi esses glitters aqui Eu conheço glitter aí Que você paga 15, 20 reais E não é assim, ó Apertando, eu esfreguei Ele abre Tá vendo? Ele abre Mas como aqui eu fiz Leve batidinha sem arrastar Pigmentou legal, ó Eu acho que eu teria que botar mais um pouquinho Só aqui no final Mas olha o outro Também é lindo Ó Arrastei menos, ó Tá vendo? Sem arrastar Arrastei só um pouquinho Não esfarelou Não esfarelou igual esse aqui de cima Tá vendo? Olha isso Que glitter lindo E sem cola, tá? Sem cola Gente, que isso Muito lindo Amei Belly End Gente, tá de parabéns Se vocês quiserem Me enviar o resto da coleção Dessa aqui Dessas paletas aqui Que tem esses glitters maravilhosos Vocês podem me enviar Que eu vou aceitar E vou gravar vídeo aqui Pro canal Gente, porque eu tô apaixonada por isso Meu Deus Pra onde que eu vou com esse glitter Assim? Muito lindo E esse é meu vídeo de hoje Gente, tô muito feliz Acho que eu nunca fiquei tão emocionada Tão feliz Com uma paleta Que eu gravei aqui no canal Mas essa paleta Sério É demais Vale cada centavo Centavo Porque eu acho que eu paguei um outro glitter Acho que foi 10 ou 15 reais Um glitterzinho só Que vem dois Mais as sombras aqui Que eu posso passar por fundo aqui Gente, vale muito, muito a pena A sombra é boa Cheirosa É pigmentada Tem esse glitter Que você não precisa nem de cola Pra colocar nos olhos Então vale muito Muito a pena O preço de custo dela Vale cada centavo Sério E eu peço pra você deixar Aquele like nesse vídeo E também se inscrever no canal Do botãozinho Vermelho aí embaixo Gente, tô até empolgada Tô até Ai, muito lindo E eu fui com essa paleta Maravilhosa pra vocês E deixa os comentários aí embaixo Se você gostou ou não Dessa paleta E eu fui